Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camarada, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia, que dia é hoje, dia 10 será? Eu acho que é 10 ou é 12, não sei, hoje é dia 12, 13, não é 12 ainda, dia 12 de janeiro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 2, eu vou começar a falar aqui o do ano, então esse é o show 2 do ano e aí o da carreira é o 2, 3, 7, sei lá o que vai estar aí, mas vou começar a contar do ano, vai ter duas contagem aqui, então do ano é o segundo show, show acabamos, aliás, tô chegando em casa agora, esse vai ser um drops, mas a gente saiu do show já faz 6 horas, foi um show em Ferraz de Vasconcelos, meu amigo, não sei se você tá ligado, mas Ferraz de Vasconcelos é longe para um caralho, meu Deus do céu, como é longe? Mano, aí passou por Poá, passou por Suzano, passou por Itacoca e Setuba, passou por Araraquara, passou por Houston, passou por Nova York City, New Jersey e não chegava em Ferraz de Vasconcelos, meu Deus que lugar longe, mas foi legal hein, casa lotada, uma tabacaria, meu amigo, jovem, olha, tinha jovem saindo pelo ladrão, e aí, meu amigo, quando você fala saindo pelo ladrão, você vê que você não é jovem faz tempo hein, saindo pelo ladrão, cara, tem dois Porsche e uma BMW conversível numa concessionária de casa, aliás, concessionária de carro perto de casa, qual é a chance de um cajamarense vir aqui comprar dois Porsche e uma BMW, meu amigo, é mais que o PIB da cidade aqui, eu falo isso mais perto da minha casa, lá tem umas casas chicas pra caralho, mas enfim, vamos falar do show né, o show foi bem legal hein mano, hoje eu quase mudei pra storytelling, pelo ambiente, eu falei mano, ambiente que hoje, acho que não tá propício, então acho que eu vou fazer aquela velha saída de voltar pro storytelling, largar essas online pra lá, que não vai rolar, mas até que foi bom, e aí mano, vai vendo, eu vou contar isso, eu cheguei no show e no caminho, realmente a gente passou por Suzano né, e é bem do lado ali e tal, e aí vai vendo, eu entrei e falei assim mano, eu pensando comigo amigo né, falei mano, Ferraz de Vasconcelos é quebrada, só que eu não posso zoar, tá ligado, eu não posso chegar na cidade dos outros e falar que a cidade é ruim e tal, eu vou perder a plateia se eu fizer isso, beleza, cheguei e falei assim, ah eu sou de Morato, não sei o que, bababá, quem aqui é de Morato, fiz uma brincadeirinha, os caras falaram assim, carai quebrada hein, aí eu não aguentei, falei quebrada, pera aí amigo, você é de Ferraz de Vasconcelos, você não mora em Alphaville não viu, então já perdi a plateia aí, já dei uma perdidinha mesmo assim, já, o pessoal já, aí, mas eu não saí do salto, tá ligado, mantive a postura e falei assim, é, não, mas aqui realmente Morato é pior, eu já andei em várias cidades aí, não achei nenhuma pior que a minha, eu tô de parabéns, falei isso e tal, aí já, as pessoas já falaram assim, ah ele tá se zoando também, beleza, aí, olha só que gênio, mas deu certo, mas olha que risco que eu fiz, já tava correndo a gente pra ir a plateia, aí eu vou lá e falo assim, passamos por Suzano e Suzano é melhor que Morato, e aí eu falei assim, pelo menos em Morato as escolas é mais segura, e aí, aí a galera riu hein, mas eu fiquei com medo hein, porque se você não sabe, se você não é de São Paulo, você esqueceu, Suzano teve um tiroteio na escola lá e morreu tipo 15 crianças, e aí eu fiz piada com isso, tudo bem que já faz tempo, eu não tava na cidade mesmo, era perto, mas aí foi, até que funcionou viu, eu fiquei, fiquei surpreso, o pessoal realmente tava, aí foi bom, depois quando eu fui fazer a piada do meu tio que, que vegeta, aí a galera, porra, eu até falei isso, falei porra, vocês riram de Suzano, vocês vão gostar disso aqui, e aí realmente foi bom, é, eu não tô mais com papelzinho, mas se eu tivesse com papelzinho, acho que eu tinha jogado uma piada fora, o resto entrou tudo, é, só que eu dei uma roubada no seguinte, é, tinha piada, não é roubada, eu acho que, que faz parte do amadurecimento, você começar a ler a plateia, e aí você pensar, mano, essa aqui não tem porque eu fazer, essa aqui não vai entrar, mano, não tem porque eu arriscar, e aí eu vou ficar depois triste, porque a piada não entrou, eu sei que ela funciona, mas aqui na tabacaria não vai entrar, e aí eu deixei de fazer, pulei umas piadas, só que nessa, é, como eu tava olhando no celular disfarçadamente, eu não podia ficar a perder tempo ali, né, eu tô fazendo, olhando o celular pra ver a ordem, porque eu não consigo decorar a porra da ordem das piadas, aí eu falei, é, inclusive isso é um ponto, eu não consegui decorar a ordem das piadas, por quê? Porque eu fico trocando a ordem, então eu fico testando qual ordem funciona melhor, aí o último show que eu fiz, o show foi muito bom, a plateia comprou pra caralho, foi muito legal o show, mas a ordem não me agradou, porque eu senti que no meio eu dei uma embarrigada muito grande, assim, falei, puta, eu preciso colocar alguma piada boa no meio pra cortar essa barrigada, entendeu, tava muito, começou muito alto, caiu e depois no final voltou, então é, dos males o menor, né, até que não é ruim fazer isso, mas é melhor que seja a piada mais baixa no meio de duas piadas boas, entendeu, porque ela acaba ganhando força e também não fica muito tempo com o show baixo, não chegou a ficar baixo, mas vocês entenderam, então eu cortei umas piadas e aí nessa de cortar, eu fiz isso no palco, essa decisão de cortar e falar, não, essa aqui não vai entrar, essa não sei o quê, e aí nessa eu acabei cortando piada que entraria, piada boa que ia ser boa e acabou não entrando, mas no fim foi bom, eu vou parar por aqui que eu cheguei em casa e no sábado eu vou fazer um show 11 da manhã numa pizzaria, qual é a chance de dar bom? Não sei, acompanhe no próximo episódio, que inclusive eu vou falar sobre o Bruce Willis, Bruce Willis não, cara, Robin Williams, eu assisti dois documentários do Robin Williams e queria comentar sobre a vida e obra de Robin Williams, então não perca no próximo episódio, daqui dois dias sai fresquinho pra você, tá bom? É isso, muito obrigado, é isso, né? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, é nóis.